Um veículo parado na Avenida Ivonete Machado, uma das mais importantes vias do Parque 10, zona centro-sul de Manaus. Dentro dele, um homem que sofreu um ataque epilético enquanto dirigia e estava com o veículo trancado. Um casal que vinha logo atrás em uma motocicleta percebeu. Eu estava com meu esposo passando de moto e nós percebemos que ele estava atravessando a segunda faixa. E quando ele atravessou eu olhei para o carro e eu vi que ele estava se debatendo. Ou ele estava tendo um infarto ou ele estava tendo um ataque epilético. E aí a gente parou, eu desci da moto, foi quando outras pessoas viram também e a gente tentou abaixar ou quebrar o carro porque ele realmente já estava perdendo sentido dentro do carro. Logo encheu de pessoas ao redor do veículo querendo ajudar. O trânsito por volta do meio dia congestionou ainda mais. Foi quando o motorista com a orientação do casal conseguiu destravar o veículo e saiu amparado. E aí foi quando eu fui na janela do carro, ele foi perdendo medo, ele conseguiu baixar o vidro e a gente conseguiu tirar ele do carro. E agora ele está aqui, a gente conseguiu falar com uma responsável. A responsável dele, pelo que nós entendemos, ele realmente sofre ataque epilético. O homem que não teve a identidade revelada contou ao casal que havia feito um exame nesta sexta-feira e que passou mal, provavelmente por ter tirado sangue. O SAMU foi acionado, mas depois de uma hora do ocorrido não havia comparecido. Dona Ivonete cedeu a garagem da residência da casa dela para que o homem pudesse ao menos ficar mais confortável. É porque aqui nessa avenida é muito comum acontecer acidente, então a gente sempre guarda moto, alguma coisa a gente presta socorro. Então foi diferente com esse cidadão, né? Sim, claro que não. O carro do homem que sofreu o ataque epilético foi retirado da pista por um outro motorista e o trânsito voltou à normalidade. O carro do homem que sofreu o ataque epilético foi retirado da pista por um outro motorista e o trânsito voltou ao outro motorista e o trânsito voltou ao outro motorista.